Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Muitas pessoas perguntam para mim o que é Acurar QSMS, o significado, e me perguntam se há possibilidade de ter um patrocínio, um apoio cultural para o programa Regras de Bom Senso e o programa Aprendendo com Daniel, que é o nosso programa infantil. Primeiro, vamos agradecer o que é Acurar QSMS. Acurar seria tratar com carinho, com amor, com zelo, com dedicação, pessoas, coisas, situações diversas que precisa de todo o engajamento de carinho, dedicação e amor, empenho. QSMS significa qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente e saúde. Acurar QSMS, então, ficou tratar essas áreas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde com amor, com zelo e dedicação, e aí engroba profissionais, funcionários, patrões, matérias, animais, natureza, qualidade, tudo com muito amor, dedicação e zelo. A princípio, Acurar QSMS foi idealizado para ser uma consultoria, para dar curso, treinamentos e palestras. E aí ficou vinculado o programa Regras de Bom Senso, Acurar QSMS, porque é um programa que fala sobre esses assuntos ou correlacionado com esses assuntos. Então, nós entrevistamos aqui políticos, profissionais da educação, da segurança, do meio ambiente, da qualidade, pessoas, empregados, colaboradores, empresas, empresários. Fazemos matérias relevantes nessas áreas para apresentar para as pessoas. Então, já tivemos aqui entrevista com médicos, com profissional do mar, com profissional do esporte, profissionais da inclusão social, profissionais do social. Tivemos aqui profissionais de todas as áreas e fazemos matérias também referentes a esses assuntos. Qualidade de vida, motivacional. Isso é o programa Regras de Bom Senso. E o programa Aprendendo com o Daniel, você está vendo aí o banner do programa, é um programa voltado para criança e para jovens, que fala também sobre qualidade, segurança e meio ambiente de saúde. É o Acurar, que é SMS Kids, que é essa logo aqui que está aparecendo para você. Então, esse assunto é para trazer para as crianças, para os pais, para as crianças dentro dos lares, assuntos diversos. Nós começamos com segurança do lar, estamos passando agora com segurança de veículos, condutores de veículos, os cuidados que tem que ter com os seus veículos, as atitudes, as ações, o trânsito. E a gente vai seguindo, provavelmente a gente vai entrar agora com segurança no mar, todos os perigos que o mar traz, com as mais pensonentes e tudo mais, para as crianças. Por quê? Porque essas crianças vão crescer, elas têm que já crescer com a ideologia ou o embutido dentro dela, a segurança, o ambiente, a saúde, para que quando ela cresça, seja adulto, ela seja um propagador dessas prevenções, de todo esse assunto. E os pais também têm que colaborar e ensinar seus filhos. Então, o Acurar, que é SMS Kids, que é do programa Aprendendo com o Daniel, veio para preencher essa lacuna de ensinar as crianças aquilo que, às vezes, o poder público é omisso, porque esses assuntos deveriam ser ensinados nas escolas, nas creches. Errar em sessões acontece isso. Então, o Acurar, que é SMS Kids, faz parte do programa Aprendendo com o Daniel. É um programa infantil, muito bom. E cada vídeo que nós temos do programa Aprendendo com o Daniel, na segunda-feira, o Daniel sozinho, que é o boneco, ele faz homenagem a um assunto. Então, é um assunto da semana. Se é o dia do professor, se é o dia do aviador, se é o dia da língua portuguesa, da democracia, seja o dia que for. Existem vários assuntos que são comemorados, mas a gente pega um, um, dois, três, para não ficar muito maçante. Então, a gente faz com que o Daniel, na segunda-feira, ele faça uma homenagem justa. Essa última homenagem que nós fizemos, que foi postada hoje pela manhã, é uma homenagem que nós fizemos aos diretores de escola, que realmente é uma homenagem justa, para que, assim como os professores, assim como os funcionários das escolas, assim como todos que compõem a educação, os diretores têm um valor muito relevante na nossa educação e na nossa vida profissional. Então, foi colocado hoje, de manhã, no programa Aprendendo com o Daniel, se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá, uma homenagem a todos os diretores de escola. E na sexta-feira, a gente coloca um vídeo do Daniel, aí sou eu e o Daniel interagindo, que a gente fala sobre um assunto que tem a ver com qualidade e segurança no ambiente de saúde. E a gente dissete esse assunto, com dicas, com informações, de uma forma lúdica, brincando, o Daniel tirando sarro de mim, eu tirando sarro dele. É uma coisa muito divertida. E no final desse vídeo da sexta-feira, que está eu e ele, a gente faz uma homenagem a todas as cidades do Brasil. Então, nós já homenageamos mais de 37 cidades do Brasil, não importa se essa cidade, ela tem 10 mil, 20 mil habitantes. Se tiver coisas relevantes lá, que seja bonita, que seja um ponto turístico, nós vamos levar essa cidade, porque a gente quer promover o turismo e a inclusão das pessoas e o turismo. Fazer um link, porque o Brasil é lindo. As pessoas não conhecem o país que tem. Existem cidades no Brasil inteiro que são pequenas, poucas conhecidas, que a gente já pesquisou, já colocou o vídeo, que tem lugares maravilhosos, cachoeira, patrimônio, uma riqueza de informação cultural. Então, desde cidades pequenas, que não são conhecidas, até cidade turística com alto valor aquisitivo. Então, todo final de vídeo, depois da informação que nós fazemos sobre segurança, meio ambiente e saúde, vem a informação dessa cidade. E o ponto principal, é que nós não falamos nessa cidade, no programa Aprendendo com o Daniel, de política. Já divulgamos cidades, que é administrada pelo PT, pela esquerda, já administramos cidades, que é administrada pela direita, a favor do governo que aí está. Nós não olhamos a política, nós não olhamos a beleza da cidade e mandamos um beijo para as crianças e orientamos as crianças a respeitar o meio ambiente, a segurança, o turismo, os seus pais, a Deus. Então, esse é o objetivo de a gente colocar uma cidade. Até hoje, nenhum prefeito, nenhuma cidade entrou em contato conosco para agradecer. Eu falo-se que tem pessoas que pagam milhões para divulgar sua cidade nas mídias, no poder, nas grandes mídias, impressas, televisivas, em rádio, na internet. Pagam milhões. E nós estamos aqui divulgando a cidade de graça. Nunca nenhum prefeito entrou em contato, mesmo na nossa cidade, Caraguatatuba, nós já divulgamos toda a cidade de Caraguatatuba e até algumas do Vale do Paraíba, importantes do Vale do Paraíba, e nenhuma, nenhum prefeito, nenhum presidente de câmara, nenhum comerciante, nenhum órgão de turismo nessa cidade ou de meio ambiente entrou em contato para nos agradecer. Mas as pessoas perguntam, você fica triste por causa disso? Não, nós não ficamos tristes por causa disso. Por quê? Porque nós fazemos com amor. O turismo começa no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa cidade e no país. Existem países maravilhosos? Existem, mas existe um Brasil que as pessoas ainda não conhecem. Então não importa se os prefeitos, se o Ministério do Turismo, se o governo não reconheceu. Vamos continuar fazendo com muita alegria. E se a sua cidade ainda não apareceu, no final dos vídeos do Daniel, vai aparecer um dia. Você pode ter certeza. Então é isso. Ah, e perguntaram como que faz para patrocinar. Se você quer patrocinar tanto o programa Regras e Bom Senso, como o Aprendendo com o Daniel, entre em contato conosco. Entre em contato conosco, seja um vídeo, seja todo o programa. Os dois programas ainda não é famoso, não tem aquela reprogressão enorme. Comece conosco a trilhar os pequenos passos para que quando a gente estiver lá na frente, você seja pioneiro junto com nós. Tanto o programa Regras e Bom Senso, como o programa Aprendendo com o Daniel, é voltado para você. Para a educação dos seus filhos, para o seu bem-estar, para que você viva melhor, com segurança, com qualidade de vida e fazemos com amor e dedicação. Se inscreva no nosso canal sempre, divulgue nas suas mídias sociais, passe para os amigos e ajude-nos a fazer a diferença para as pessoas. Eu sou um profissional que estou aqui fazendo a minha parte. Não ganho um centavo ainda, espero ganhar, mas estou fazendo a minha parte. Faça você também. Porque a gente fazer a diferença, nosso futuro será muito melhor. Parabéns a todos, independente da posição política, religiosa, você é especial para Deus e você é especial para quem está do seu lado. Programa Regras e Bom Senso, o Engenheiro Marcelo. E não deixe de acessar o programa Aprendendo com o Daniel e se inscrever nele também. Faça a diferença. Deus te abençoe. Aprendendo com o Daniel